Olá! 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 Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje trago-vos uma coisa que já andava a procurar algum tempo mas estava escutadíssimo em Portugal e não me deixo mandar vir de fora por causa dos portos que é estas cápsulas de Stranger Things Upside Down Capsule em que há de trazer cá dentro um personagem então a embalagem é uma televisão antiga eu ainda sou do tempo destas televisões acho-me isto muito fofinho e vamos então abrir então ela fica assim tem aqui tem aqui os estas coisinhas do Upside Down tem uns pequenos botões que não mexem, não é? o ecrã agora a minha pergunta é como é que isto se abre vai ser o primeiro ai, aqui olha ah, estou vamos para aن tem que ver abenço temos o nosso abenço e ensuite e LYP B você Vamos ver quais é que... Isto tem 4 a 5 coisinhas Isto a televisão transforma-se, dá para por assim ou assim E... Aqui estão as personagens que podem sair O que é que será que é dizer isto aqui? Não sei Será que é o que vai sair? Não faz sentido Deve ser porque é especial, não sei Mas... Ora, eu gostava muito que me saísse Ou a Max Ou o Eddie Manson Ou o Eddie Manson Ou o Eddie Manson Ou o Eddie Manson Bem, mas já sei que não faz sentido Diz que eu queria Vamos ver Vamos então Primeiro isto é Ai eu vou fazer instruções Eles têm um jogo Eles têm um jogo Como assim Isto para quem não sabe É uma cassete Aliás, uma imitação de uma cassete Gravei muitas, gravei muitas Isto não sei Deixa eu abrir Deixa eu abrir Porque não sei Mas acho que não sei Para que não sei Então... Existe para que não sei Mais Um tempo que vai abrir Eu não sei E aí, eu encontrei esses jogos muito legal. Se você quiser jogar, diga os instruções abaixo. Então, na carta número 1, aqui diz que o Jonathan tirou algumas fotos, mas que ainda não foram reveladas. Olha a superfície para ver o que é que a foto revela. Check list. Tem sons bem interessantes. Vamos molhar. Estou tentando um pouco a água. Esta é a bandeira do Japão. Do Japão. Caligrafia japonesa. O que é que isto pode parar? Japão. Ai, desculpem lá, não estou lembrado nada. Eles foram para o Rússia. Mas Japão. Bem. Continua. Carta 2. Começa o jogo no start e raspa a parte os pontos parteados, em qualquer direção. Tu não podes saltar por cima de nenhum dos pontos. Vamos lá. Você pode olhar para o Rússia. O que é isso? É. Letra de escrever. O que é isso? É. É. Agora, peguei. Em primeiro, eu estou mesmo que você esteja. Tchau. Ora Bola, basquete Pronto Certamente Vai ser o Lucas Querem ver como vai ser o Lucas Ops Isto quer dizer que eu deveria voltar atrás Bom Estamos a não sair daqui Oh, uma fisca Que pena Ok Ai Amigos Eu vou raspar todas Eu não vou fazer o jogo Walkie talkie Aqui estou Não os óculos Ok 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 Uma fisca Walkie talkie Eu acho que é o Lucas Ou o... O Steven Não sei Vamos ver Já não estou a perceber o que é que isto É Posso colocar A confundir Não sei Vamos aqui para a carta número 2 Enflopzinho Olha, eu acho que isto tem realmente sons muito interessantes Ai Eu acho que Ok, ok, eu acho que é mesmo o Lucas Ah, isto, ah não, está aqui atrás para falar Isto a gente pode pôr ali na televisão, já vamos ver Olha, é a carta 1111 Ops, becky aqui Ok, leva o roubo, ok, está um giro, ah estes todos, são todos mentiras, agora 3 e 4 Vamos lá Ok, é mesmo Lucas, bem, pode ser o Steve, isto é um troféu, já percebi que não é nenhum dos que queria, mas... Bem, eu acho que é o Lucas, mas também poderia ser o Steve, não é? Vamos lá, viu? É o Lucas... Este cabelo está um bocadinho esquisito, este cabelo está muito mal, parece que ele parece a Nefertite com isto na cabeça, não acham? É só o Lucas que está horrível Está muito esquisito, mas pronto, isto quer dizer que ele pode estar com a bola na mão E com o troféu, será que também dá? Dá? Mais ou menos? Ai, eu estou a ser um bocado burra, mas eu não percebo o que é que a carta do Japão tem a ver, de certeza que tem a ver tudo e eu não me estou a lembrar, mas pronto Aqui está o Lucas, está um bocadinho parecido com a Nefertite Está um bocadinho parecido com a Nefertite 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 Então, o display 1 é... Ok... Esta não... Posso colocar assim... Não estou a perceber que assim ele fica ao contrário? Estou a perceber que assim ele fica ao contrário Mas ele fica ao contrário Mas ele fica ao contrário Mas ele fica ao contrário Ai, não é assim Não, fica esquisito Não, fica esquisito Não, fica esquisito assim Eu acho Mas pronto Aliás Não é esta, é esta E é esta Este é a A ver 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 Fica assim Fica assim E assim E pronto Está assim Muito bem. Então, vamos retirar. Olha, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Assim. Assim. Ou ainda... Acho que dá para pôr assim. Espera aí. Ah, está com uma buzaca. Assim. Pronto. Posso comer assim. Bem, eu não sei se vou comprar outros ou não. Mas... Aqui está. Espero que tenham gostado do vídeo. Se quiserem que eu traga mais cápsulas de Stranger Things, digam-me. Muito obrigada. E não se esqueçam de comentar. Dar like. E até o próximo vídeo. Tchau. Adeus Lucas. Antes de ver o vídeo. E aí Tchau. E aí E aí Obrigado.